Caim é um personagem muito subestimado aqui em Sankt's Airwave Nesse vídeo eu vou mostrar 4 coisas que a galera costuma falar do Caim E vou falar pra vocês o não, ele não é pra isso Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nankt's Airwave Porque nesse vídeo vocês irão identificar o porquê que sim o Caim é bom E a galera não está dando o seu devido valor ao Caim Então bora lá, o primeiro tópico que eu separei aqui pra falar pra vocês é Caim não é poste Sim, a galera vive falando Nossa, mas o Caim ele fica lá na luta e não faz nada Não é que o Caim não faz nada A presença do Caim no campo de luta já faz uma diferença Porque o inimigo ele tem que ficar avaliando Ah, será que eu vou ter condições de eliminar tal alvo Ah, mas aquele alvo que eu estou querendo eliminar Estou querendo eliminar lá um Afrodite Por exemplo, mas o Afrodite vai reviver se eu eliminar com o meu cano de gêmeos Está vendo que a presença do Caim faz com que a estratégia do seu adversário possa mudar Então ele estava lá todo preparado para eliminar um personagem seu Por exemplo, o Mansaori É que é tenso né, Mansaori é punk Vamos lá, o Aldeba divino ele gostaria de eliminar Com o Alone que aumentou a speed Está mais rápido que o Aldeba Ele não vai poder eliminar o Aldeba sabendo que ele vai reviver Por exemplo, então Caim não é poste Caim, ele, a presença dele já faz com que a, podemos dizer assim A presença dele impõe algumas limitações nas jogadas do adversário Então fica aí a primeira dica Segundo aí, a subestimação Existe essa palavra? Nem sei, vou até pesquisar no Google depois Caim não é para todos No caso falando não é para todos, é scomps, tá galera Então tem a galera lá que toca vários speed nos seus personagens Coloca uma Artemis, coloca uma Saori, coloca um cano de gêmeos E está querendo que o Caim revive todo mundo O Caim, o revive é apenas uma das várias coisas que ele pode fazer Mas você está realmente querendo que o Caim seja bastante efetivo? Cara, ele é para compis lenta E é para isso que ele está aqui, neutralizar compis rápida O inimigo é mais rápido que você E você faz vantagem dando pós-vida para as suas unidades aliadas Ao invés de você jogar com 6, você joga com 6 mais 2 Já que o Caim traz 2 de volta caso ele não seja eliminado Beleza? Então essa aí é a segunda coisa que a galera costuma falar aí do Caim E fica desmerecendo desse personagem Agora vamos para o próximo tópico que eu separei para vocês Caim não vence lutas Sim, o Caim não vai ganhar jogo Na verdade, o Caim serve para impedir que você perca Redundante isso, impedir que eu perca Isso mesmo, eu venci lá, joguei com o Caim Mas o Caim não fez nada na luta O Caim já fez tudo isso que eu falei para vocês Ele fica preparado para reviver Então o inimigo não vai em tal unidade aliada sua Porque ele sabe que o Caim vai reviver Ele vai tentar eliminar o Caim O Caim é um personagem muito tanque nas duas primeiras rodadas Ainda tem essa maldita fucsia que deixa ele semi-mortal Se você usar cura, então Caim, por exemplo, na rodada 1 O Caim vai tancar demais É muito difícil eliminar um Caim na rodada 1 Facilita um pouquinho na rodada 2 Mas depende aí se você tiver uma cura ainda Então o Caim, ele fica Podemos dizer assim Impondo essa presença que ele tem na luta De ele ter que ser o primeiro alvo Isso, né? Se sua formação favorecer ele Que foi do item anterior que eu falei para vocês E ele não vai vencer a luta Realmente, muitas das vezes Ele vai mesmo impedir que você perca Então o inimigo foi lá, eliminou um principal atacante Seu milho divino, por exemplo Foi lá, Caim reviveu ele E fez o milho divino Ainda permanecer na luta Imitar na luta, por exemplo Então, sim, Caim não vence lutas Caim impede que você perca, né? Então se você pensar por esse lado Você vai dar mais valor aí Ao Caim de gêmeos também E por fim, vamos falar aqui Que depois eu vou apresentar a minha build E uma gameplay de um corte da live Para vocês O último tópico que eu gostaria de apresentar Para vocês antes da sua gameplay é Caim não é controle Pode ser útil como tal Isso mesmo Você não bota o Caim Pensando que ele vai controlar o inimigo Porque o controle dele é bem mediano Não dá para contar Que o Caim vai ser efetivo Porque a taxa de acerto de status dele é bem baixa Pô, se pegar, beleza Mas se não pegar, a vida segue Você não pode contar Que o Caim vai ser um controle Se você quer realmente controle Coloque um controle na sua formação Beleza? E o Caim pode ser apenas o suporte de controle Vira e mexe Pode atrapalhar aí o oponente Mas para aumentar a efetividade do Caim Temos ainda os combinhos do XUMM E também da Artemis Artemis dando dois ataques base no mesmo alvo Ou quem já acertou o Caim, né? Um Tanatos, por exemplo Dando ataque em área Então isso aí facilita bastante Ah, tem um Orfeu Que vai dar um ataque depois dele Então você marca outro Na próxima rodada Você já marca aí o Orfeu Por exemplo Temos aí o Araxique O Camus Divino Quando chegar aí também Sei lá como é que vai ser isso Mas enfim O Camus Divino não pode ser controlado Nas duas primeiras rodadas Embora ele saia do controle Então ele vai poder ser controlado Mas eu não sei se ele vai cancelar A alta dimensão, né? As marcas que o Caim coloca Então é isso, galera O Caim, ele não serve como controle Mas ele pode ser efetivo Como tal Então o Caim Essa aqui é a minha build Eu estou começando a utilizar ele Agora no Imortal Vou mostrar aqui a minha formação Que vai ser da gameplay É essa daqui Muitos de vocês já conhecem Essa formação Que na verdade é a minha formação de Shaolin Porém a Shaolin Ela está com uma certa dificuldade De ter uma gameplay mais efetiva Graças ao Doku Divino, né? Então eu resolvi tirar ela Provisoriamente, né? Até que, sei lá Mas enfim Essa aí é a build Vamos ficar aqui As comps Vai dando pausa aí, né? Para não prolongar demais o vídeo Para vocês E vamos para aquele corte da live E depois eu volto para vocês Para dar aquelas considerações finais Fusão Caim Fusão Caim Às vezes não vai sobrar energia para ele Às vezes não Mas Se alguém for eliminado Antes da vez do Caim Aí sobra energia para ele Porque o Milo vai torrar as energias todas Ai, finalmente Minha Artemis passou, velho Finalmente Minha Artemis passou, galera Se alguém O cara está com Saga De gêmeos Saga de gêmeos E o de junho Isso é perigoso? Isso é muito perigoso Diga-se de passagem A gente vai tentar dar um bait Aqui no cano Mas a gente vai querer ir mesmo É na Saori, né? Mas aí a gente vai no Xion Para já sacrificar o Xion O Doku não gera energia Para o Milo, né? Então Rip Milo Aqui na roda da 1 E ele nem tem atacante físico Praticamente Mas vamos na Saori dele aqui Vamos ver se ele vai Gastar timidez já da Saori Ah, ele vai buffar, né? O carinha ali Se o meu wiki Ele ficar vivo Já estou feliz O importante é o meu wiki Ficar vivo Ah, ele não Ah Aí só lamento, cara Aí eu só lamento Para você Porque eu vou controlar O que eu vou controlar aqui Eu nem sei o que eu vou controlar Vou controlar o Doku Vamos finalizar esse cano aqui Mas vamos finalizar a Saori Porque o demônio Vai curar pra cacete O que eu não tenho Ah É Arte 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 Jogo Arte O que eu Já corro Beleza A 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 não vai gerar energia para o Milo, vamos ver agora e tinha sobrado 1 de energia para ele, ah isso complica um pouquinho? complica mas o que a gente vai fazer galera? primeiro você vira lenda, depois você também vai virar lenda, vamos ver se ele vai, ele não vai gastar as energias do Milo né, nem do Saga, então sacrificou vamos sacrificar aqui ó, só que se sair ele dá kill em alguém, nós temos o Caim pra que gente? Caim tá aí pra que? Alguém responde aí, Caim tá aí pra isso gente, você plano bem ainda o Milo ficou visível, que loucura, se ele for no Milo, o Milo revive, ele deve ir na Artemis, mas Artemis vai fazer ele dormir, olha só, e se ele gastar as energias o Milo só, e gasta as energias, ai lamento GG cara ia mandar um, ou ia mandar uma figurinha pra ele também ó, Saga Destrói onde? Saga Destrói onde? então antes que eu prossigo aqui com a reta final das minhas considerações finais sobre o Caim de Gêmeos, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar e estamos também na semana da Black Friday, então se você decidir comprar algum item na Amazon, pô, dá aquela moral, usa o link que tá aqui sempre na descrição pra todas as compras que vocês fizeram na Amazon, na Black Friday ou não, que você vai tá ajudando o canal com uma comissãozinha aí, o item vai custar o mesmo preço, porém você vai ajudar ou nem aqui, beleza? Boas compras pra quem for comprar, e vamos continuar falando sobre o Caim então como vocês puderam ver na gameplay, o Caim ele pode ser útil, as vezes não pode ser útil, mas quando a gente vê uma gameplay do Caim né, principalmente pra quem é rei do Caim, ou é rei do Caim, acho que é rei do Caim né, não vai, ou não conhece muito bem o personagem, não vai entender tudo isso que eu disse pra vocês, por isso tem muitos jogadores que acham, ah o Caim ele é meio flopado, porque ele não serve pra nada, tudo isso que eu expliquei no início do vídeo, antes da gameplay, mostra o potencial do Caim, aqui obviamente o Artemis, ela tá pra fazer todas as suas jogadas aqui pra como funcionar, o Cannon eu só dou ataque básico com ele, então é indiferente se ele vai ficar vivo ou não pra mim, tá? A Júnior eu vou sentir falta assim, se ela vai falecer, mas os principais componentes da minha comp é sim, o Ik Divino e o Milo Divino, a comp funciona com esses combos e com o suporte da Artemis também, de dar aquela pós vida, beleza? E o Caim aí tá como um controle, então o inimigo vai lá, tem muitas vezes que acontece, ah tirou a alma do meu Ik Divino, faleceu, então isso aí é bem punk, agora a gente tá vendo um meta de sangramento bem forte no meta, tem que ficar ligado, o Caim ele, a galera que sangramento impede que revive, tá? Então a exclamação de Atena e o Shura, eu fiz o teste, antes de fazer a gravação desse vídeo, eles impedem que o Caim revive, tá? Então é mais um aí, o Caim não revive, eu pretendo, sei lá, talvez algum vídeo, eu fazer gravações disso e mostrar pra vocês quem que revive, quem que não revive com a exclamação de Atena e o Shura Espectro, beleza? Mas isso aí é assunto para outro vídeo, talvez saia em algum Nem Play Respond ou Curiosidades, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo, se vocês curtem o Caim, comenta aí o porquê que vocês curtem o Caim, se vocês ainda não gostam do Caim, comenta aí também o porquê que vocês não gostam do Caim. Eu gostaria muito de usar o Caim em time de Saga Maligno, mas infelizmente a passiva dele não funciona com o Doku Divino, né? E o meu gasta um de energia para reviver, tá, Nem? Mas se o Milo Divino gastar todas as energias, vida segue, mas o Milo Divino vai gastar bem no finalzinho da formação, né? Então é poucos oponentes que vai me prejudicar aí como um Afrodite ou até mesmo um... como é que fala? Afrodite e Saga Maligno, né? Mas vida segue, eu tô encontrando muito pouco eles, por isso que eu arrisquei aqui também e tô fazendo alguns testes com essa comp aí e gostaria de compartilhar com vocês sobre o Caim, se você vai ficar hypado com ele ou não. Ele não é um personagem muito top, tá, assim, de tier list, porque ele é muito limitado nos seus comps, que ele brilha mais em comps lentas, então ele é um personagem mais dependente de formação. Então eu, no início, não acho que ele vale o investimento inicial, mas depois que você já tem os metas, você já tem bastante personagem lento, Afrodite, Mildo Divino, Adamantz, por exemplo, que são lentos e são muito top, Saga Maligno, talvez você possa pensar aí no Caim, até mesmo o Campos Divino que tá chegando aí, fechou? Então é isso, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí